de cima, uma, aquela dama da noite, vou cortar amanhã, não cortei ainda não duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, essa tem a abertura do portão, tá vendo? Passa o portão ali dentro, onze, ali dez e onze, é isso aí, onze árvores, tudo podado hoje, corrida hein galera, corrida hein, aqui eu tô na vista panorâmica de cima, só pra vocês verem ver como que fica a poda, vista de cima, ó, é, todos iguais, top